Amiga, tudo bem, amiga? Quanto tempo, e aí, me fala? De você. De mim? Fala de você. Ai, eu não tô muito boa hoje, não. Por quê? Ai, você te dá uma desabastada, viu? Ei, amiga, você acha que eu tenho cara de doida? Você é sincera, hein? É, o problema é esse. Não é sua cara, amiga, não. Por quê? Ai, amiga, mas eu... Eu achei que você era minha amiga. Eu mandei você ser sincera, você fica contando mentira. Sim, amiga. Hoje, só porque daquela vez eu queria impressionar minha mãe, e aí, né? Era dia de final, daquela flor bonita lá, o sol ia queimar ela e a chuva ia acabar com ela. E eu queria impressionar minha mãe, porque na casa da patroa dela tinha um jarro bonita no cantinho, né? Ai, eu fui lá e falei, eu vou fazer igual. Quando ela chegar, eu dei faxina na casa, aí eu peguei um jarro de flor lá no cemitério, um monte, assim. Eu sei lá no cantinho da sala, quando ela chegou, eu tava ali, amiga. Não, peraí, você foi no cemitério, pegou a jarra de flor pra impressionar sua mãe, e foi, porque... Você não é louca? Poxa, mas naquele trinta é um cara lá, trinta reais no vaso. Só ia queimar tudo, se for treinar, né? É, mãe. Ah, meu Deus, deixa eu contar os negócios. É, eu também abri o filme, porque eu queria ver como é que eu difundei. Eu tinha... Como? É, porque você falou que depois de um ano, o corpo já dissolveu o caixão, aí eu abri, menina, pra quê? Com a cara desse tamanho. Caraca, caraca. É, eu só queria, curiosa, não tem gente curioso? E... Vem cá, amiga, deixa eu te contar. É, eu desmaí uma mulher lá em Paraju. Que isso? Minha mãe tinha um casaco, amiga. Mas você só foi pra brincadeira, a mulher foi e caiu dura lá. Ah, não tem verdade. Não, assim, você pega uma jarra de flor do cemitério, você abre uma cova pra ver como é que tá o difunde. Muito curioso, não é louco. E você faz uma vizinha lá desmaiar e não é louca? Não, eu não sou doida. Vamos fazer uma coisa? Que bom ser sua amiga. Ai, amiga, volta aqui, deixa eu te contar um negócio. Não, é. Vem cá, amiga. Vem cá, amiga.